O curso do Saber Direito é sobre os direitos individuais à luz do Supremo Tribunal Federal. O professor e advogado Júnior Vieira é quem apresenta as aulas, trazendo aspectos relevantes da jurisprudência do STF, como o direito à vida, à igualdade e à liberdade. Tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. O tema da aula que nós vamos tratar é uma análise dos direitos individuais à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então eu espero de verdade poder contribuir com você, contribuir um pouco com o seu crescimento e é uma grande honra estarmos aqui. Muito bem, vamos começar o nosso curso. Vou fazer uma pequena abordagem tratando de uma teoria desses direitos fundamentais, de forma bem simples, bem objetiva, vamos falar de aspectos gerais que regem tais direitos fundamentais. Meus caros, muito bem, quando eu falo de direitos fundamentais, surge uma pergunta. Existem direitos e existem direitos que são classificados como direitos fundamentais. Observe. A primeira consideração e a primeira pergunta é essa. Qual é a razão para que existam direitos fundamentais? Primeiramente, meus caros, graças a Deus, nós estamos em um Estado de Direito. E quando eu falo em Estado de Direito, a pergunta é essa. Hoje o Estado tem poder. Hoje o Estado pode, eu pergunto, pode tirar a sua propriedade? Pode. O Estado pode desapropriar a sua casa. O Estado pode. Hoje nós vamos falar, inclusive, sobre isso. O Estado pode até tirar a sua vida, porque no Brasil nós temos pena de morte. O Estado pode fazer isso. Só que se o Estado quiser tirar a sua propriedade, tirar a sua vida, quebrar o teu sigilo bancário, invadir a sua residência, ou seja, fazer a violação de domicílio, uma busca e apreensão, o Estado tem que respeitar direitos fundamentais. Nessa relação, você e o Estado, inclusive eu vou falar sobre a eficácia vertical dos direitos fundamentais, eu falo que o direito fundamental, você no bem didático para os senhores, ele funciona como um campo de força, um mecanismo de campo de força, impedindo que o Estado haja de forma com arbítrio contra você. Então, vamos tratar aqui desses direitos fundamentais. E o primeiro argumento para que existam direitos fundamentais é porque nós temos um Estado de Direito. E qual seria o conceito de Estado de Direito? É o Estado que tem poder, porém o poder do Estado é limitado. E limitado por quem? Por direitos fundamentais. O Estado pode tirar a sua vida? Pode, mas tem que respeitar direitos fundamentais. O Estado pode tomar a sua casa? Pode, mas tem que respeitar direitos fundamentais. Nessa relação, você e o Estado, vamos ver daqui a pouco, eu falo que o direito fundamental, ele funciona na sua eficácia vertical. Ele é um mecanismo de proteção contra o arbítrio e o abuso do Estado. Nem sempre foi assim. Nós já sabemos que, por exemplo, na época do Império, Brasil Império, o rei tinha poder de vida e de morte. Hoje não. Hoje o Estado tem poder, porém o poder do Estado é limitado por direitos fundamentais. Então, revisando, o primeiro argumento para que existam direitos fundamentais, Estado de Direito. O segundo argumento, porque nós temos como princípio fundamental, princípio fundamental, e você vai gravar isso, princípio fundamental, a dignidade da pessoa humana. E eu pergunto, o que vem a ser dignidade da pessoa humana? Nós temos várias classificações para a dignidade da pessoa humana. O professor José Afonso da Silva, ele fala que dignidade da pessoa humana é um conceito intrínseco em si. Então, quando eu falo de direitos fundamentais, eu falo que eu tenho que respeitar a dignidade humana e talvez você não saiba nem definir dignidade da pessoa humana. Mas eu posso afirmar que qualquer pessoa, o homem médio, ele sabe me falar o que significa a ausência de dignidade da pessoa humana. Então, quando estudarmos aqui esses direitos fundamentais, estamos falando em duas razões. Estado de direito e também na dignidade da pessoa humana. Claro, quando eu falo em dignidade da pessoa humana, uma consideração muitíssimo importante dentro desse estudo dos direitos fundamentais, é o estudo dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal no título 2. E quando eu falo de direitos e garantias fundamentais, o título 2 me apresenta outros subtítulos. Nós vamos falar aqui especificamente sobre os direitos individuais. Então, dentro do estudo dos direitos e garantias fundamentais, existe um estudo muito importante que é a ideia da teoria que rege tais direitos fundamentais. E eu quero de forma bem sucinta, antes de ingressar no estudo dos direitos individuais em espécie, tratar aqui de algumas características. Você já sabe qual é a razão para que existam direitos fundamentais. Falamos aqui em estado de direito e eu falei também em dignidade da pessoa humana. Mas eu preciso falar que os direitos que iremos estudar aqui agora, os direitos fundamentais, eles possuem características comuns. E a primeira das características que eu irei apresentar para os senhores é a característica da historicidade. Então, a partir de agora, vamos falar da característica da historicidade. Os direitos fundamentais, eles são históricos. Eles não surgiram da noite para o dia. Eu posso até afirmar, que é o que diz a doutrina mais balizar, que os direitos individuais, os direitos fundamentais, eles surgiram com o cristianismo. Então, esses direitos vêm surgindo, eles vêm evoluindo ao longo do tempo. Daí o nome, afirmar que eles são históricos. Eu posso afirmar que o que é direito fundamental hoje, não necessariamente foi direito fundamental no passado. E o que é direito fundamental hoje, não necessariamente será direito amanhã. Eu posso afirmar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado, hoje é considerado um direito individual, um direito fundamental. Mas isso não foi no passado, porque esses direitos evoluem. Eles vão evoluindo de acordo com o tempo, porque eles são caracterizados como históricos. Então, a primeira característica, que os direitos fundamentais, eles são históricos. E eles evoluem de acordo com o tempo e, claro, de acordo com a região. O que é direito fundamental no nosso país, no Brasil, não necessariamente será direito fundamental, por exemplo, na Ásia, porque esses direitos também evoluem de acordo com o local. Tranquilo? Então, a primeira característica, historicidade. Uma segunda característica importantíssima, e essa é muito relevante, é a característica da relatividade ou limitabilidade. O que significa afirmar que um direito fundamental é relativo? Eu pergunto para os senhores, os direitos são absolutos? Claro que não. Os direitos não podem ser absolutos. Os direitos são relativos. Porque senão haveria, logicamente, um arbítrio, um desmando. Tais direitos fundamentais, eles são relativos. Eles podem ser relativizados. Inclusive, eles podem sofrer limitação, e eu vou te falar, por ponderação judicial, sempre na ideia de harmonização desses direitos. Então, os direitos fundamentais, eles não são absolutos. E, em eventual conflito, no caso concreto, eu posso estabelecer prevalência de um direito sobre o outro. Você quer ver um negócio? Eu pergunto, o direito à vida é um direito absoluto? Falamos aqui hoje, o direito à vida não é um direito absoluto. Inclusive, a Constituição Federal, vou falar sobre o direito à vida já já, estabelece pena de morte em tempo de guerra. Nem a vida é um direito absoluto. Quer ver uma outra consideração? A tua correspondência. A Constituição diz que é inviolável o sigilo de correspondência. Mas a tua correspondência, de forma excepcional, pode ser violada? A própria Constituição autoriza. Lá, em casos excepcionais, como está de sítio, a Constituição autoriza a violação de uma correspondência. E, de forma excepcional, a lei de execução penal autoriza a violação da carta do presidiário. Então, os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Eles podem ser relativizados no caso concreto. Agora, vem a pergunta. Eu só posso afirmar que um direito poderá prevalecer sobre o outro no conflito, poderá ser restringido, em casos concretos. Sempre conjugando a máxima observância do direito, conjugando com a mínima restrição. Eu posso afirmar que um direito poderá prevalecer sobre o outro no caso concreto. Eu vou te dar um exemplo. Nós sabemos que a intimidade é um direito fundamental. E você tem a intimidade como direito fundamental, que garante, que preserva as suas informações. E você tem a liberdade de imprensa, que também é um direito fundamental. Em eventual conflito entre a intimidade e a liberdade de imprensa, tanto a intimidade quanto a liberdade de imprensa podem prevalecer. A intimidade pode prevalecer e a imprensa pode prevalecer. Mas eu só posso afirmar que um direito prevaleça sobre o outro no caso concreto. Sabe por quê? Muito cuidado. Meu amigo que está estudando para concurso público, meu amigo aí acadêmico, não haverá hierarquia entre direitos fundamentais. Eu não posso, pelos critérios da solução problemática, por exemplo, critérios abstratos do conflito de normas, como hierarquia, critério temporal, critério da especialidade, afirmar que um direito fundamental prevalece sobre o outro abstratamente. Eu só posso falar que um direito fundamental poderá prevalecer sobre o outro no caso concreto. A intimidade poderá prevalecer sobre a liberdade de imprensa e vice-versa. A imprensa poderá prevalecer sobre a intimidade. Vou te contar um caso concreto julgado pelo Supremo Tribunal Federal nos últimos dias. A questão da publicação de biografias, as biografias não autorizadas. O Supremo decidiu que não haverá necessidade de autorização do biografado. Nesse caso, a imprensa prevaleceu sobre a intimidade, mas nada impede que, no caso concreto, a intimidade também prevaleça sobre a imprensa. Então, muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Esses direitos são relativos, beleza? Eles são relativos e eles podem ser, no caso concreto, um direito poderá prevalecer sobre o outro. Então, a segunda característica que falamos aqui foi a característica da relatividade, onde eu arguí que os direitos não são absolutos e que eu só posso arguir que um direito é mais importante do que o outro no caso concreto, conjugando sempre a máxima observância do direito fundamental e sempre balizando com a mínima restrição daquele direito. No meu exemplo aqui agora, eu tenho que observar a intimidade, mas conjugando com a mínima restrição da liberdade de imprensa. Tranquilo? Uma outra consideração, uma outra característica importante, e essa é muito importante e eu vou falar aqui. Veja bem, é a característica da universalidade. O que significa afirmar que os direitos são universais? Muito cuidado. Eu estou falando quem pode exercer, de quem é a titularidade para gozar de direitos fundamentais. Quando eu falo da universalidade, grave bem isso, os direitos fundamentais, eles pertencem a todos. Eu não posso identificar, mas ele pertence a todos. Qualquer pessoa poderá gozar de direitos fundamentais. Qualquer pessoa, não haverá restrição. E quando eu falo qualquer pessoa, eu estou falando de pessoa física. E o que diz o artigo 5º da Constituição, você que está estudando, pega o seu artigo 5º, lá vai dizer o seguinte, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros, aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Quando a Constituição fala de brasileiro, eu posso afirmar para os senhores que estamos falando de brasileiros natos e também brasileiros naturalizados. O brasileiro nato tem direito fundamental? Tem. O naturalizado também tem direito fundamental? Tem. E quando a Constituição Federal, no artigo 5º, fala de estrangeiro, ela fala de estrangeiro residente. E aí, o meu amigo que está estudando, ele poderia pensar bem assim, Júnior, estrangeiro residente, mas e o estrangeiro que está de passagem pelo território nacional? Esse estrangeiro não tem direito fundamental? É claro que tem. O constituinte, ele falou menos do que ele gostaria de ter falado, mas é claro que o Supremo já reconheceu que o estrangeiro de passagem pelo território nacional também tem direito fundamental. Então, eu posso afirmar que o brasileiro nato tem direito fundamental, o naturalizado, o estrangeiro residente e o estrangeiro de passagem, o estrangeiro turista, o estrangeiro em trânsito no território nacional, também tem direitos fundamentais. Então, quando a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, garantindo a qualquer pessoa o direito à vida, igualdade, propriedade, segurança e liberdade, nos termos desta Constituição. Eu falei de brasileiros, estrangeiro residente e estrangeiro de passagem pelo território nacional. E aí vem a pergunta, e a pessoa jurídica? Tem direito fundamental? Pessoa jurídica tem direito fundamental? Imagine, uma empresa tem direito fundamental? Tem. A pessoa jurídica também tem direito fundamental. Já foi reconhecido mais de uma vez que pessoa jurídica possui também direitos fundamentais. Você me dá um exemplo? Direito de propriedade. Uma empresa, a propriedade. Por exemplo, o direito à honra. Nós tivemos já casos emblemáticos de estupro da honra de algumas empresas. Essas empresas podem clamar o poder judiciário buscando ressacimento da honra, beleza? Reparação da honra. Então, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica possuem direitos fundamentais. E eu te pergunto uma coisa, inclusive casos já julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E os animais possuem direitos fundamentais? Não, meus caros. Para o animal eu não posso falar em direito fundamental, porque direito fundamental sempre busca como titular alguém. E por mais que você goste do seu cachorrinho, eu costumo sempre falar isso em sala de aula brincando, o seu cachorrinho não é alguém, não é isso? O seu cachorrinho é coisa. Ele está no campo do direito civil da propriedade. Ah, Júnior, mas eu não vendo o meu cachorro. Tudo bem. Ele tem valor idiosincrático, que é o valor que você dá a coisa. Mas ele não possui direito fundamental. Então, quando eu falo em universalidade, eu estou falando quem pode gozar de direito fundamental. Tanto a pessoa física quanto uma pessoa jurídica poderão gozar de direitos fundamentais. Beleza até aqui? Tranquilo. Então, falamos já da historicidade, eu falei da limitabilidade, que é a relatividade, e falei aqui da universalidade, que eu afirmo que qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica poderá gozar de direitos fundamentais. Uma outra característica importantíssima é a característica da imprescritibilidade. E aí, o meu caro aluno que está estudando direito, já lembra da aula de direito civil, ele começa a ficar lembrando de prescrição e decadência, mas aqui eu vou utilizar o gênero. Então, eu olho aqui e eu vou falar. O que significa imprescritibilidade? Significa o seguinte, que o direito fundamental, ele não vai perder a oportunidade de ser exercido por um lapso temporal, embora não seja exercido em um tempo hábil, você não perde a oportunidade de utilizar um direito fundamental, porque ele é imprescritível. Tranquilo? Ele é imprescritível. Claro, como regra, eu posso afirmar, e você que está estudando, já tem que pensar pela característica. A característica é que o direito fundamental é histórico, ele é limitado, relativo, ele é universal e ele é imprescritível como regra. Você pensa primeiro pela regra. Agora eu te pergunto, existem direitos fundamentais que podem ser perdidos, caso não sejam exercidos em tempo hábil? Sim, a propriedade. Você que já estudou direito civil, já ouviu falar do Instituto da Uso Capião, que é a perda da propriedade por um outro particular. Agora, como regra, o direito fundamental, ele não é perdido, embora não seja exercido, porque ele é imprescritível. Uma outra característica importantíssima, eu falei aqui da imprescritibilidade, vou falar agora da irrenunciabilidade. Significa que você não pode dispor, você não poderá renunciar um direito fundamental. Um direito fundamental, ele é irrenunciável, claro, como regra. Então, ao mesmo tempo que ele é imprescritível, ele também será irrenunciável. Então, os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Eu não posso dispor, por exemplo, aqui da minha integridade física, salvo de forma altruística, dispor de um órgão, de forma altruística, porque os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Tranquilo? Os direitos fundamentais gozam da irrenunciabilidade como regra. Agora, de forma excepcional, eu posso dispor? Claro, eu não precisava nem conceituar, né? Mas eu posso dispor de um direito fundamental? Posso. Eu posso doar meus bens aos pobres, eu posso abdicar da minha intimidade e publicar uma biografia. Então, um direito fundamental, um direito fundamental, como regra, ele é irrenunciável. E uma outra característica importantíssima é a ideia de eficácia dos direitos fundamentais, que pode ser eficácia vertical e eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Eu, inclusive, comecei a aula falando sobre isso. Os direitos fundamentais, quando foram concebidos na sua essência, eles foram, e eu posso até afirmar, nós temos grande divergência sobre o início dos direitos fundamentais, né? A doutrina fala que, uma parte da doutrina, que esses direitos surgiram na Bíblia, quando o povo hebreu era julgado pelos juízes com base na Torá, mas a doutrina majoritária fala que a primeira noção dos direitos fundamentais surgiu na Inglaterra, lá na Constituição inglesa de 1215, naquela Magna Carta Libertatum. Então, quando esses direitos surgiram, eles surgiram simplesmente para proteger o indivíduo contra os abusos do Estado. Nessa relação você e o Estado, o direito fundamental, ele funcionou como um mecanismo de campo de força, beleza? Então, você sendo protegido contra os abusos do Estado, eu falo que o direito fundamental tem uma eficácia vertical. Só que entende-se também que o direito fundamental, ele pode ser exercido para proteger o indivíduo nas suas relações entre particulares. Aí, você que está estudando, já pode ter visto bem assim, inclusive em prova. O direito fundamental, ele serve para proteger o indivíduo nas suas relações jurídico-privadas, ou seja, entre particulares, ou seja, um particular pode clamar um direito fundamental para ser protegido frente a outro parlamentar. Tranquilo? Outro particular. Então, o direito fundamental, ele pode funcionar para proteger o indivíduo contra os abusos do Estado, bem como nas suas relações entre particulares. É o que nós chamamos de eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Também pode ter sinônimo, você que está estudando para a prova de concurso público, inclusive eu vi isso numa prova do Ministério Público, o direito fundamental, ele serve para proteger o indivíduo contra os abusos do Estado, que é a eficácia vertical ou interna, bem como serve para proteger o indivíduo nas suas relações entre particulares, ou seja, eficácia externa dos direitos fundamentais. Então, nós temos uma eficácia interna, indivíduo sendo protegido contra os abusos do Estado, o direito fundamental é um campo de força, bem como nas suas relações entre particulares, horizontal, externa, protegendo um particular contra o abuso do outro. Hoje se discute, inclusive, nas relações trabalhistas, na eficácia diagonal dos direitos fundamentais, que não deixa de ser uma eficácia, uma proteção entre particulares, só que uma relação trabalhista. Então, é a ideia de um particular sendo protegido com direito fundamental numa relação entre particulares. Então, eficácia vertical e eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Beleza? Feita essa primeira consideração sobre as características, onde eu falei da historicidade, eu falei aqui da limitabilidade, eu falei aqui da universalidade, falei aqui da imprescritibilidade, da irrenunciabilidade, da eficácia vertical dos direitos fundamentais. Eu preciso falar aqui agora que esses direitos que iremos estudar aqui agora, eu poderia falar de várias outras características. Esse direito que iremos estudar aqui agora, muitíssimo importante, os direitos individuais em si, eles não estão previstos em um rol taxativo. A lista dos direitos individuais na Constituição é meramente um exemplo. Eu tenho direitos individuais em toda a Constituição Federal, vou tratar aqui agora, e não apenas, e não apenas no texto da Constituição Federal. Eu observo para os senhores que os direitos individuais estão, além do artigo 5º, segundo a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade 9397, esses direitos estão em toda a Constituição. O artigo 16, por exemplo, é um direito individual que trata da anterioridade eleitoral, o artigo 150, que trata da anterioridade tributária, também é um direito individual. E eu posso encontrar fora do texto constitucional em tratados internacionais. Inclusive, agora nós temos uma pergunta do aluno, e vamos ver o que o aluno aí está nos questionando, o que ele busca conhecer. Vamos lá, pergunta. Existem direitos absolutos? Meus caros, vejam bem, os direitos fundamentais, eles não são absolutos. Como acabamos de falar aqui na nossa aula, os direitos são limitados, eles são relativos. Agora, muito cuidado, porque eu só posso afirmar que um direito prevalece sobre o outro no caso concreto. Nós falamos que nessa harmonização de prevalência de direitos em conflito, eu tenho que observar a máxima observância, conjugando sempre com a mínima restrição do direito. Mas nem mesmo o direito à vida, como foi falado aqui, é um direito absoluto. O artigo 5º, inciso 47, letra A, diz que como regra não haverá pena de morte. Poder constituinte originário, diz que não haverá pena de morte, salvo, exceto em tempo de guerra. Vou falar já já, quando formos estudar o direito à vida, que o artigo 55 do Código de Processo Penal Militar, estabelece mecanismo de pena de morte, inclusive por meio de pelotão de fuzilamento. Então, nem a vida é um direito absoluto, a vida é um direito relativo. Tranquilo? Excelente pergunta. Feita essa consideração, dentro ainda do estudo dos direitos fundamentais, dessa ideia desses aspectos gerais dos direitos fundamentais, dessa teoria dos direitos fundamentais, eu falei aqui da razão, eu falei aqui das características mais importantes, como historicidade, limitabilidade, imprescritibilidade, renunciabilidade, universalidade, da eficácia vertical e horizontal, inclusive essa nova nomenclatura da eficácia diagonal dos direitos fundamentais. E eu vou avançar aqui agora, falando de forma bem objetiva, bem sintática, bem resumida, sobre a evolução desses direitos fundamentais. Meus amigos, vejam bem, os direitos fundamentais, eles não surgiram da noite para o dia, inclusive nós falamos da característica da historicidade, eles são frutos de uma evolução histórica. Essa ideia de evolução histórica, dentro da doutrina do professor Norberto Bobbio, Ingo Sarlet, professor José Afonso da Silva, nós falamos dos direitos fundamentais em geração, que é o que diz a doutrina mais antiga, e também utilizado pelo Supremo como dimensão dos direitos fundamentais. Até uma crítica muito importante, não seria mais geração e sim dimensão, porque um direito não é substituído pelo outro. Uma dimensão de um direito coexiste com a outra dimensão. Então, quando eu falo de evolução histórica dos direitos fundamentais, eu preciso falar rapidamente dos direitos de primeira dimensão, que são direitos que logicamente surgiram em primeiro lugar, e é o que diz a doutrina mais balizada no início do século XVII, que são os direitos civis e direitos políticos. Até aquele momento, o Estado era um Estado absoluto e surge a luta por direitos positivados, direitos escritos. Então, surge os primeiros direitos, direitos civis e direitos escritos, direitos civis e direitos políticos. O indivíduo acordou e falou assim, Estado, a partir de hoje, a partir de hoje, você não vai mais tirar a minha vida de qualquer maneira, você não vai mais impor uma religião oficial. Daí eu falo direitos políticos, a pluralidade política, as várias correntes ideológicas, a liberdade de se manifestar. Então, nesse momento, nos direitos civis e políticos, o Estado, ele assume um papel abstencionista. O Estado, simplesmente, ele fala, então, ok, eu estou te dando direitos civis e políticos, estou me abstendo. É a figura do Estado negativo, um Estado que vai ter simplesmente a obrigação de não fazer. O Estado está se negando, o Estado está se abstendo, não fazendo negativo, mas respeitando os seus direitos civis e direitos políticos. Quando eu falo de direitos de primeira dimensão, nós temos uma característica muito importante que marca essa dimensão, que é a característica da liberdade. Surge, então, a ideia de liberdade de locomoção, o indivíduo não ser preso de qualquer maneira, a liberdade de manifestação do pensamento, marcada pela primeira dimensão, a liberdade de crença e religião, são direitos, são a ideia de direitos, dessa característica de liberdade que marca a primeira dimensão. Então, recapitulando, primeira dimensão, eu falo de direitos civis e direitos políticos, eu digo que o Estado, naquele momento, é um Estado que se abstém, um Estado abstencionista, que tem a ideia de não fazer, é um Estado negativo, que vai conferir a ideia de liberdade. Só que nós sabemos que o indivíduo, ele sempre busca melhorar, não é verdade? E essa é a característica do ser humano, buscar uma melhoria de vida. E surge a luta por direitos de segunda dimensão. Quais são os direitos que marcam a segunda dimensão? Quando eu falo de direitos de segunda dimensão, muitíssimo importante, você precisa saber, inclusive eu vou falar sobre eles dentro do estudo individualizado, os direitos individuais, já já. Os direitos de segunda dimensão, eu posso timbrá-los como direitos sociais, como direitos econômicos e direitos culturais. O artigo 6º da nossa Constituição nos apresenta os direitos sociais. A educação é um direito social, a cultura, o lazer, a segurança, a previdência social, a moradia, o trabalho, a emenda recente agora de 2015, o transporte, não é isso? É um direito social. Inclusive, uma PEC que tramita no Congresso Nacional, direito à felicidade também vai ser direito social. Então, nós temos vários direitos sociais previstos no corpo do texto constitucional. E esses direitos surgiram na segunda dimensão. O Estado, meus caros, vejam bem, era um Estado na primeira dimensão, um Estado absoluto. Era um Estado absoluto e conferiu direitos civis e políticos, o Estado era um Estado abstencionista. O Estado simplesmente, ele se limitou a não fazer. Só que na segunda dimensão, deixa de ser um Estado apenas abstencionista, para ser também um Estado prestacionista. É um Estado que vai fazer algo por você. É o Estado que está te dando direito social, está te dando direito econômico e direito cultural. Afim de memorização, direitos de segunda dimensão, porque nós sabemos que para a prova não basta aprender, tem que lembrar, não é verdade? Quem está estudando sabe disso. O que adianta aprender e não lembrar, não é isso mesmo? Aquela ideia de déjà vu. Não, você tem que lembrar. Então, grave assim, ó, são direitos de segunda dimensão. Escreva na cabeça. Segunda dimensão. Sociais, econômicos e culturais. Culturais, isso mesmo. São direitos de segunda dimensão. Sociais, segunda. Abreviação de segunda. Sociais, econômicos e culturais. São direitos de segunda dimensão. E naquela fase, o Estado deixa de ser apenas um Estado abstencionista para ser um Estado prestacionista. Deixa de ser um Estado negativo apenas, mas também agora é um Estado que está fazendo algo por você. Está te dando educação, cultura, lazer, segurança, previdência, moradia, trabalho. Está sendo um Estado prestacionista, um Estado positivo. Porque na segunda dimensão, qual é a grande característica que marca essa dimensão? É porque na segunda dimensão, estou falando de igualdade. Eu não estou querendo direito social apenas para mim, mas o direito social vale para qualquer outra pessoa que se encontra em situação de igualdade. Tranquilo? Então, a segunda dimensão é marcada pela característica da igualdade. Primeira dimensão, liberdade. Segunda dimensão, igualdade. Só que surge a luta, muito bem, por direitos de terceira dimensão. E a terceira dimensão é o que a doutrina chama de direitos transindividuais. Ou, como diz o professor Alexandre de Moraes, direitos meta-individuais. São direitos de todos. São direitos que perpassam a pessoa. São direitos difusos. São direitos que perpassam a individualidade do indivíduo e alcançam a todos. Júnior, me dá um exemplo de direitos de terceira dimensão, inclusive já manifestados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O meio ambiente é um direito de todos. A paz mundial é um direito de todos. São direitos que eu não consigo identificar apenas um único indivíduo como titular, mas perpassam. Então, quando você encontrar, se deparar com a ideia de direitos difusos, eu estou falando de direitos de todos. Eu estou falando de direitos transindividuais. E, claro, que quando eu falo de direitos de terceira dimensão, a grande característica é que eu não estou pensando apenas em mim, eu estou pensando no próximo. Eu estou agindo com fraternidade. Eu estou pensando nas próximas gerações. Eu estou agindo com solidariedade. Então, os direitos de primeira, segunda e terceira dimensão perpassam a pessoa. São direitos de todos. São direitos transindividuais e são direitos metaindividuais. São direitos difusos. E para a gente concluir esse conteúdo, e já temos pergunta aqui, concluir esse conteúdo, eu preciso falar rapidamente sobre direitos de quarta e quinta dimensão. Quando eu falo de quarta dimensão, dentro do estudo do professor Norberto Bobbio, ele fala que surge a ideia de engenharia genética, a quarta dimensão dos direitos fundamentais. Aqui nós temos um conflito de doutrina. O professor Norberto Bobbio, ele fala que seria o direito de pesquisas com células-tronco. Manipulação genética na quarta dimensão. Já o professor Paulo Bonavides, ele fala que seria a globalização. A globalização política surgiria na quarta dimensão. E o direito de quinta dimensão, embora nós temos aqui a teoria do professor Karel Vazak, falando que a paz mundial estaria na terceira dimensão, o professor Paulo Bonavides, ele afirma que a paz mundial é um direito de quinta dimensão. Então, aqui nós temos divergência doutrinária, mas a doutrina é unissa até a terceira dimensão. Então, primeira dimensão nós temos aqui os direitos civis e políticos. Na segunda dimensão, são direitos sociais, lembra? Econômicos e culturais. E na terceira dimensão, são direitos de todos. São direitos difusos, transindividuais, meta-individuais. Que é a primeira dimensão caracterizada pela liberdade, a segunda dimensão pela igualdade e a terceira pela fraternidade. Isso mesmo. Lembrou o lema da Revolução Francesa. Liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Primeira, segunda e terceira dimensão. E como a doutrina diverge, nós temos lá o Norberto Bobbio falando da quarta dimensão, que seria o direito de manipulação genética, na quarta dimensão. O professor Paulo Bonavides falando em globalização. E a quinta dimensão, ele apresenta lá a paz mundial. Tranquilo? Mas, realmente, a doutrina é unificada apenas até a terceira dimensão. Vamos de pergunta? Existem direitos negativos na segunda dimensão? Como eu falei, nós temos uma evolução histórica e não uma substituição. A primeira dimensão coexiste com a segunda, que coexiste com a terceira dimensão dos direitos fundamentais. E ele perguntou se existem direitos negativos na segunda dimensão. Nós sabemos que a segunda dimensão é caracterizada como um estado positivo, um estado prestacionista, que está fazendo algo por você. Daí a crítica de falarmos em dimensão e não em geração. Nós não temos substituição, nós temos coexistência. E a greve é um grande exemplo de um direito negativo que surge na segunda dimensão, um direito social de segunda dimensão, o direito à greve, sendo um direito negativo. Excelente pergunta. Muito bem. Avançando aqui no nosso estudo, para fecharmos aqui o primeiro bloco, dentro dessa ideia de aspectos gerais, eu preciso falar rapidamente que esses direitos estão previstos, e isso é muito importante para evoluirmos aqui na aula, os direitos individuais, objeto do nosso estudo agora, em um rol meramente exemplificativo. A Constituição Federal, ela não trouxe como rol taxativo dos direitos individuais. O artigo quinto, que é um artigo bem extenso, nós temos lá 78 incisos e quatro parágrafos. Claro que a nossa Constituição é uma Constituição dogmática, nós refletimos os dogmas de 1988, vimos de um Estado com alguns direitos sendo cerceados, e lógico que quando da Constituição de 88, o Constituinte optou em estabelecer vários direitos individuais. Mas mesmo assim, a nossa Constituição, dentro do estudo dos direitos individuais, não é taxativa. Nós temos direitos em toda a Constituição Federal, e não apenas no artigo quinto. Muito bem. Voltando aqui ao nosso estudo de direito constitucional, dentro dessa ideia de aspectos gerais dos direitos fundamentais, eu preciso falar rapidamente sobre tratados internacionais. E essa é a pergunta. Esses tratados internacionais, o Brasil acabou de celebrar um tratado internacional. Um tratado internacional, ele pode ingressar no nosso ordenamento jurídico? Pode, claro que sim. Um tratado internacional, ele pode ingressar no ordenamento jurídico brasileiro. E a consideração é essa. Olha a pergunta. Qual a hierarquia de um tratado internacional dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Eu só tenho uma resposta. Depende. Mas depende do quê? Depende de um monte de coisa. Depende de um monte de coisa. Então, grave isso. Lembrando do conceito jurídico, da ideia de hierarquia das normas constitucionais, eu posso afirmar para os senhores que se o tratado internacional, se ele versar sobre direitos humanos, que é um tratado qualificado, um tema bem relevante, inclusive o Brasil, ele é signatário do tratado de Nova York, que é o tratado das pessoas com deficiência, se um tratado versar sobre direitos humanos, esse tratado, olha que interessante, ele vai ter a mesma hierarquia de uma emenda à Constituição. Claro, se esse tratado for aprovado como uma emenda à Constituição, eu te pergunto, como que se aprova uma emenda à Constituição Federal? Como que eu posso alterar a nossa Constituição Federal? Meus caros, para alterar a Constituição Federal, o procedimento funciona da seguinte forma. Eu tenho que aprovar nas duas casas do Congresso Nacional, ou seja, eu tenho que votar aquela emenda na Câmara dos Deputados e tenho que votar no Senado Federal. Só que não basta isso. São dois turnos de votação. Eu voto duas vezes na Câmara e eu voto duas vezes no Senado. E o quórum mínimo é um quórum altíssimo de três quintos dos membros. Ou seja, duas casas, processo mnemônico de memorização, dois turnos, três quintos dos membros. Se você conseguir aprovar um tratado que veste sobre direitos humanos, da mesma forma que você aprova uma emenda à Constituição, esse tratado internacional terá hierarquia de emenda constitucional. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, um tratado internacional pode ingressar no ordenamento jurídico, inclusive com status de emenda constitucional. Se ele for aprovado como? Emenda! Ou seja, pelas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos de votação por três quintos dos membros que compõem o Congresso Nacional. Só que aí vem a pergunta, Júnior, mas aprovar uma emenda não é um assunto fácil, é uma questão difícil. E nós já temos mais de noventa emendas. Imagine se fosse fácil, não é? Até o pessoal brinca que a nossa Constituição é uma Constituição que não é apenas extensa, ela é hiper extensa, não é isso? A Constituição americana é de mil setecentos e oitenta e sete e tem pouquíssimas emendas. A Constituição brasileira foi alterada por diversas vezes. Nossa Constituição é de oitenta e oito e nós temos várias emendas à Constituição de oitenta e oito. Inclusive tem uma piada, né? O aluno chega em sala de aula e o professor olha, gente, pra estudar nós precisamos de uma Constituição atualizada. Aí o aluno chega na outra aula e fala, professor, eu rodei, eu rodei a cidade atrás de uma Constituição atualizada. Eu só achei a Constituição de oitenta e oito. Claro, né, infeliz? A Constituição é de oitenta e oito. Mas nós temos várias emendas à Constituição de oitenta e oito. Matéria difícil hoje é ter uma Constituição atualizada. Então, a primeira consideração é essa, dos tratados internacionais. Os tratados que versam sobre direitos humanos, eles podem ter hierarquia de emenda constitucional se forem aprovados como emenda constitucional. Mas aí vem a segunda consideração, dentro daquela ideia que é usiana da pirâmide da hierarquia das normas. E se o tratado versar sobre direitos humanos, mas é muito difícil e ele não conseguiu ser aprovado como emenda constitucional. Ele foi aprovado como uma lei. Ele não foi aprovado como emenda. Ele foi aprovado por maioria simples ou maioria absoluta. Mas ele não foi aprovado por um quórum de três quintos, em duas casas, em dois turnos de votação. Ele não teve a mesma aprovação da modificação da Constituição Federal. Ou seja, ele vessa sobre direitos humanos, não aprovado nos moldes de uma emenda. Qual é a hierarquia desse tratado internacional? Excelente consideração. O Supremo assim definiu que esse tratado, ele vai ter que estar acima das leis. Ou seja, ele não é, ele não vai ter a mesma hierarquia de uma lei ordinária. Ele estará acima das leis, mas deve estar abaixo da Constituição. Criaram lá um limbo para um tratado internacional que vessa sobre direitos humanos, mas que não foi aprovado nos moldes de emenda. Ele estará acima das leis e abaixo da Constituição. Beleza? E isso é muito relevante, meus caros, porque o pacto de São José da Costa Rica, ele restringe a prisão civil por dívidas. E esse foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal. O que diz a Constituição Federal lá no artigo 5º? Lá diz também que não haverá prisão civil por dívidas. Salvo, exceto, no caso de devedor de alimentos, e aí o juiz prende mesmo, não prende? Pensão alimentícia, não tem conversa. Devedor de alimentos e também depositário infiel. Quando o Supremo decidiu que o pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional que vessa sobre direitos humanos com hierarquia supra-legal, ou seja, acima das leis e abaixo da Constituição, ele entendeu por relativizar a prisão civil do depositário infiel. Embora a Constituição estabeleça a possibilidade da prisão civil do depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal editou súmula vinculante, e é muito importante para a sua prova, estabelecendo que é ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, hoje o depositário infiel não mais poderá ser preso, beleza? Entendemos que a lei que tratava do depositário infiel, que é uma lei anterior à Constituição de 88, não foi recepcionada. E essa foi a ideia da supra-legalidade, hierarquia das normas. Então, existem tratados que versam sobre direitos humanos, que não foram aprovados como emenda, que estarão acima da lei e abaixo da Constituição. O exemplo aí foi o pacto de São José da Costa Rica, que inclusive, nesse caso concreto, o Supremo editou a famosa súmula vinculante número 25, e grave isso, não haverá a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Agora, muito cuidado, porque a Constituição estabelece o seguinte, que não haverá prisão civil, está no texto constitucional, exceto, exceto, exceto depositário infiel e devedor de alimentos. Só que o Supremo Tribunal Federal, como não existe lei regulamentadora, o Supremo Tribunal Federal diz que não haverá a prisão civil depositário infiel e não importa a modalidade, nenhuma das suas modalidades. Então, eu falei o seguinte, muito bem, primeiramente eu falei de tratados que versam sobre direitos humanos, que podem ser aprovados como emenda e terá a mesma hierarquia de uma emenda, se forem aprovados como emenda, lembra disso? Duas casas, dois turnos e coro de três quintos, repetindo, se o Tratado Internacional versar sobre direitos humanos e for aprovados os moldes de emenda pelas duas casas do Congresso Nacional em dois turnos de votação e o coro de três quintos, terá hierarquia de emenda constitucional. Eu falei que existem tratados que também versam sobre direitos humanos, mas que não foram aprovados como emenda. Que esse tratado terá hierarquia supra-legal, estará acima das leis e abaixo da Constituição. Inclusive, eu lembrei aqui os senhores, lá do Pacto de São José da Costa Rica, inclusive da súmula vinculante número 25, que fala que é ilícita a prisão civil do depositário infiel e não importa a sua modalidade, em qualquer das modalidades. Só que aí surge uma terceira consideração. Existem tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. São tratados que não são qualificados pelo tema direitos humanos. E eu te pergunto, qual é a hierarquia de um tratado internacional, um tratado internacional, que não versa sobre direitos humanos? Pois é, esse tratado terá a mesma hierarquia de uma lei ordinária. Um tratado internacional que não versa sobre direitos humanos, ele tem o mesmo status de uma lei ordinária. Beleza? Mas imagina que o Brasil celebrou um tratado comercial com outro país. Qual é a hierarquia dele dentro do ordenamento jurídico brasileiro? A mesma hierarquia de uma lei ordinária. Então eu vou recapitular para você lembrar e você esquematizar no seu material, você que está anotando. Se liga só, veja bem, presta atenção. Se o tratado internacional versar sobre direitos humanos e for aprovado como emenda, ou seja, pelas duas casas, Câmara e Senado, em dois turnos, duas vezes na Câmara, duas vezes no Senado e um quórum mínimo de três quintos dos membros, terá a mesma hierarquia de uma emenda à Constituição. O exemplo é o tratado das pessoas com deficiência. Inclusive, cuidado com a nomenclatura, né? Pessoa com deficiência. Não falo mais de portadores de necessidades especiais. O tratado de Nova York trata como pessoa com deficiência. A segunda consideração, eu falei também que se o tratado internacional versar sobre direitos humanos, mas não for aprovado nos moldes de emenda, ele terá a mesma... Ele terá...